A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostei muito, porque eu gosto imenso dos espetáculos do Filipe na Féria. Aquilo que mais me impressionou é como parece que o tempo não passa por ele e, portanto, os espetáculos mantêm aquela qualidade que sempre tiveram, que eu me habituei antes de ele estar no Rivoli, particularmente quando ele teve aqueles anos todos de grande sucesso no Rivoli. Portanto, é pena que não esteja aqui no Porto. Não acha que não deve haver mais teatros no Porto para poder fazer este tipo de... Obviamente, obviamente. Acima de tudo o que deveria haver, em primeiro lugar, tem de haver mais utilização daqueles que já existem. Antes de haver novos, tem de haver mais utilização daqueles que já existem. E essa utilização é pouca e quando há não são espetáculos que atraiam muito o público.